Oi pessoal, olha quem cabiga aí, ganhou lá do shopping. O que que é esse, filha? O shopping. Lá do shopping? O que que é? O presente? O que que é esse presente? Vamos abrir pra nós ver. Ah, olha só, tem mamãe! Ela fez mamãe! Ela tava R$279,00, tava na promoção. Por R$100,00. Ela come, faz cocô. Ó, eu vou mostrar ali pro vídeo. Vamos abrir! E vamos abrir! E vamos abrir! Vamos abrir! Tchan, 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 tchan! Faz o espelho assim. Vamos abrir, ó. Faz assim. Tchan, 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 tchan! Ai, ai! Aboi, ajuda! Ai, 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 ai! Vai pegar tudo bem, mãe! Ai, ai, ai! O presente! O presente! Tchan, 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 tchan! Uau! Uau! Olha só! Aqui, ó! Tchan, 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 tchan! Uh! O que que ela tem, filha? Vamos mostrar lá no vídeo? Eu vou mostrar pros amiguinhos, olha! Eee! Agora vamos cortar! Papai, pega uma faca pra nós cortar. E aí, o papai corta e a mamãe mostra. O chichinho! Papai, a faca! Eu tô duro, eu tô duro! Uhum! A mamãe já vai cortar. A mamãe já vai cortar. A mamãe já vai cortar. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai fralda para o cocô, vamos cortar aqui, vou tirar o cocô, a fralda do neném, esse é para fazer a massinha, o sanduíche, para fazer as frutinhas, o prato, a colherzinha, mostra lá para os amiguinhos a colherzinha, a colher, a colher, qualquer colher, a massinha, mostra para os amiguinhos a massinha de fazer mamãe para ela, outra massinha roxa, agora vamos botar essa para não fazer todo o óleo aqui, vamos ver ela, aqui, ó, veio o bebê, a massinha, a fraldinha, a colher de comer, e o pratinho e o negocinho de fazer, vamos ver aqui, vamos botar aqui, vamos sentar ela, ela vai fazer a comidinha, vem mais para cá, ó, olha só, olha, a gente coloca ali, e faz assim, não, olha, ela vai fazer assim o mamãe para ela, não, não, eu acho que é, filha, olha aqui o que a mãe vai fazer, bota aqui, a colherzinha e, ela comeu, ela comeu, ela comeu, ela comeu, e agora vamos ver para onde que sai, para onde será que sai, vamos abrir aqui para ver, aqui, ó, aqui, ó, vai sair o cocô, ó, saiu o cocô, tchau, pessoal, dá tchau lá para o pessoal, abre, agora vai brincar, dá, mamãe, é, ó, saiu o cocô, saiu, mas sim, bota no braço dela, come de novo, pronto, pronto, aaaah, 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 aaaah,